Em Portugal, o designativo doutor sempre vem precedido do pronome de tratamento senhor. É hábito deles chamar os graduados de senhor doutor. Estranhei um pouco quando estive pela primeira vez na terra de meus avós e um tio-avô que lá vivia e que era padre, na frente dos outros só me chamava assim, com toda essa cerimônia, senhor doutor. Tentei evitar esse tratamento cerimonioso, inusual para nós brasileiros, mas nada feito. O tio padre, como o chamávamos desde sempre, não abriu mão. Só me tratava pelo nome íntimo com que sou chamado na família quando estávamos em casa. Eu, ele e as irmãs solteiras, minhas tias-avós que moravam com o padre e seguiam resignadamente os rituais e as ordens dele. Até as duas funcionárias da casa, a Tereza e a Conceição, me chamavam de senhor doutor. Disse a elas que não era preciso, que podiam me chamar normalmente pelo nome da intimidade, mas o padre não permitiu. Um dia, estando na sala de jantar, ouvi um fragmento de conversa entre eles na cozinha. O padre repreendia as empregadas que andaram, me chamando simplesmente pelo nome com que sou conhecido na família, sem doutor nem cerimônia. Não adiantou o argumento de uma delas, a Conceição, dizendo que era eu quem preferia assim, que preferia deixar o doutor de lado. O padre foi firme, categórico. Ora, pois, ele é um delegado ministerial no Brasil. Fiquei na minha, né? Naquela primeira viagem a Portugal, já lá se vão perto de 40 anos, fui tratado realmente pelo padre e pelas tias com a típica fidalguia portuguesa. Soube até que uma das empregadas fora contratada, como dizem eles lá, mulher a dias, especialmente para cozinhar durante o período em que eu lá estive. E comi realmente, como dizia o padre, feito um rico português, que come bem e suficientemente. Me lembro até hoje dos cuidados do padre, do carinho das tias Elvira e Isaura, e das funcionárias Tereza e Conceição. O padre me levou ao seminário, onde lecionava latim, francês e alguma disciplina teológica. Levou-me também a uma missa celebrada por ele, na igreja pegada à Câmara Municipal, onde anunciou publicamente minha presença, seu sobrinho, senhor doutor no Brasil. Eu tinha, naturalmente, uma grande curiosidade em conhecer os parentes de Portugal, especialmente o padre, com quem me correspondia por carta desde a adolescência. Me lembro, como se fosse hoje, do dia em que desembarquei na pequena estação ferroviária de Peso da Régua, e, de dentro do trem, antes mesmo que o comboio parasse, já identifiquei o tio padre Ilídio, inconfundível, tamanha sua semelhança física com os irmãos que viviam no Brasil, entre eles, meu avô. Desci do trem em meio a uma pequena multidão de passageiros, que ali desembarcavam, e ele já veio em minha direção. Eis o Beto, abraçamos-nos afetuosamente. Apesar do semblante austero e da postura meio imponente, percebi nos seus olhos e no meio sorriso uma satisfação com a presença do sobrinho neto, que ele até então não conhecia pessoalmente, a não ser, como eu disse, por cartas que trocáramos tempos atrás. Como nos reconhecemos reciprocamente ali na estação, dada a identificação imediata dos nossos traços pessoais e o peculiar biotipo da família, vi o quanto fora desnecessário o telefonema que eu havia dado algumas horas antes, quando, ainda na estação de São Bento, lá no porto, liguei ao padre para dizer quais eram as características e a cor da minha roupa, de modo que ele pudesse me identificar no meio dos demais passageiros lá na estação. Ele então disse apenas ao telefone que estaria vestido como um padre, por acaso, uma camisa branca e um blazer preto. Foi assim que o encontrei, que o vi pela primeira vez. Lembrou ainda que talvez se parecesse com o meu avô e os demais irmãos no Brasil. Dito e feito, parecidíssimos. Embarcamos no seu antigo modelo ópel alemão, um sedã cinza escuro ou marrom, não me lembro bem, e partimos para Lamego, a cidade onde o padre vivia e trabalhava e onde eu ficaria hospedado, na vivenda Santa Teresinha, um sobrado da família perto do Liceu Nacional de Latino Coelho, na Avenida das Acácias. Era nesse endereço que, anos atrás, minhas cartas desembarcavam regular e ansiosamente. Os dias que se seguiram, como podem imaginar, foram de intensa curiosidade e emoção para mim. Creio que, para eles também, nem preciso dizer que conversamos de tudo um pouco. Até de política falamos. O padre não perdia a elegância e a fleuma, mas notei que olhava para o neto de seu irmão com certo carinho, alguma admiração até. Afinal, tratava-se de um senhor doutor da família. Em um daqueles dias, o padre me entregou um conjunto de cartas que eu havia escrito e remetido a ele nos anos da adolescência, algumas com fotografias que tirei na época. Foi algo perturbador me reencontrar ali, assim, inesperadamente, tanto nos textos que havia escrito, quanto nas fotos que ele agora me devolvia. Encabulado, desci pela Avenida das Acácias até a Praça da Câmara, que, na verdade, é a prefeitura, onde gostava de me sentar nas tardes daquele verão já bem distante. Com duas ou três cartas no bolso, minha cabeça tentava encontrar vestígios do adolescente no agora senhor doutor. Havia vestígios, sim, mais ou menos nítidos, e outros quase que soterrados pelo tempo. E havia também, sei lá, qualquer coisa de perda. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar.